Oi gente, tem gente aqui falando, viu Luquinha, você não dançou hoje. Ah, mas é que hoje eu não tô podendo dançar. É que eu fiz uma aula na academia tão forte que eu tô com os quartos doendo. Ele tá reclamando dor no bumbum. Eu tô mesmo. Bom, hoje é dia do seu direito, fica aqui com a gente. A gente tá recebendo a doutora Kelly Barros, que é especialista, advogada especialista em direito imobiliário. A gente tá falando sobre aluguel, condomínio, aquele vizinho que te dá uma dor de cabeça danada, é só ligar como essa pessoa que tá na linha, né Luquinha? Pois é Kelly, agora doutora, a gente vai responder aí pra Neuza de Jacarei. Oi Neuza, boa tarde. Oi, boa tarde Luquinha. Qual que é a sua dúvida, amiga? Então, eu gostaria de saber, eu tenho uns vizinhos aqui que não tem dia, eles fazem aquelas festas funk, que é uma baderna a noite inteira. Daí eu ligo pro 90, eles falam que é pra ligar pra guarda municipal. A gente liga pra guarda municipal, eles dizem que é pra ligar pro 90 e fica aquilo a noite inteira, ninguém vem, ninguém resolve nada. Eu queria saber qual é o direito que eu tenho e pra quem é que eu devo ligar. Entendi, mas antes de você desligar, minha linda, eu vou te pedir um favor. Se você puder, ou vizinho, ou se você tiver filhos, grava isso e manda pro nosso WhatsApp, tá? Com todos os detalhes, endereço, local, horário. Grava que a gente coloca no ar e dá uma cobrada aí de quem for também, viu Luquinha? Pois é, sim. Mas nesses casos, tirando a TV... Então, a polícia civil, ela tem que fazer o boletim de ocorrência, que é inclusive que vai instruir uma eventual ação judicial com relação a essa questão do direito de vizinhança, tá? Então, ainda que eles não possam ir num momento, a gente sabe que tem essa questão de demanda, enfim, a gente sabe que às vezes não vai, eles não vão, embora seria o correto, mas ela tem que pelo menos conseguir fazer esse boletim de ocorrência pra ela instruir uma eventual notificação ou uma eventual ação contra esses vizinhos aí, tá? É, manda assim, aqui na Binedancheta, em São José, minha linda, tinha muita bagunça. Tony Blade foi pôs no ar, foi um espetáculo. Acabou com tudo, Luquinha. Acabou ajudando, né? Só fazer a pergunta da Letícia, que eu comentei com vocês aí que deixei no ar, né? A Letícia disse que tem uma casa, que inquilino estragou várias coisas nessa casa, agora ele saiu e a imobiliária ainda não tomou nenhuma providência. Ela quer saber se devido a esses estragos que ela teve, se ela pode ficar com calção pra cobrir aí os estragos ou não. Pode, pode sim. A lei autoriza. Quem define isso? Tem que ter, tem que ser feita uma vistoria pra identificar os estragos, né? E aí fazer os orçamentos pra reposição do imóvel no estado que ele se encontrava quando ele foi locado e aí ela pode utilizar da calção sim pra fazer essa subtração do valor. Se a calção for menor do que o valor da indenização, pelos prejuízos, aí ela teria que cobrar parte essa indenização. Ah, legal. Mas pode utilizar sim, tá? Perfeito. Bom, a Eugênia disse que destruíram coisas dela aqui, que os vizinhos estão destruindo coisas dela. Daqui a pouquinho a gente vai entrar com a sua pergunta, Eugênia. Mas ontem foi feriado, então por isso, hoje é que a gente vai saber quem são os ganhadores do Valicap. Ai, Valicap que faz o sonho de tanta gente, né? E quem tem os nomes dos sortudos da semana é a nossa querida e linda Alessandra Michele. Boa tarde, Lê. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos do Falando Nisso. Eu estou aqui com os ganhadores desse último domingo que ganharam no Valicap, né? 10 mil reais no primeiro sorteio Alexandre de Jacareí. Tá feliz com o prêmio? Com certeza, muito feliz. Parabéns. Parabéns. Segundo sorteio, a Cleusa Siqueira de Jacareí também. Cleusa, esse prêmio vai te ajudar? Muito. Parabéns. Terceiro sorteio, dois ganhadores dividindo 10 mil reais, 5 mil para cada um. Miriam de Lorena. Miriam, tá feliz? Muito, muito feliz. Parabéns. Ela divide com o Benedito Santos daqui de São José. Seu Benedito, tá feliz com o prêmio? Tô feliz. Parabéns. Olha só, quarto sorteio, uma BMW Sport para três ganhadores. O Flávio de Guaratinguetá, devido a compromisso não pôde estar presente, dividindo com o Felipe Silva de Cachoeira Paulista. Felipe, deixa o recado pessoal de Cachoeira. Ó, comprem e acreditem que vai ganhar. É isso aí. Ele divide também com a Zilateles da cidade de Tremembé, que comprou na Banca do Tomate. Zilat, tá feliz com o prêmio? Muito feliz, hein? Boa hora, sempre bem-vindo. Parabéns e ainda 10 giros da sorte no valor de mil reais. Agora, para a próxima semana, a Zilat vai me ajudar aqui. Olha só, pessoal. 10 mil no primeiro sorteio, um Onix no segundo sorteio, um HB20 no terceiro sorteio, no quarto sorteio, o novo Civic geração 10 e mais 10 giros da sorte no valor de mil reais. Quem adquire o Valicap, além de concorrer a valiosos, os prêmios contribuem com a fé, rapaz. Tchau, tchau, Solange. Tchau, Lucas. Muito legal, né, gente? É muito bom você ter sorte, você acreditar na sua sorte. É muito legal, né, Luquinha? Legal é ver marido babando na esposa, gente. É, tem aqui, ele tá aqui ainda ou não? Babão, tá ali, não tá ouvindo, mas tá babando aqui. Mas ele tá aqui? Tá, tá por aqui, sim. Ah, tá. Tá ali na rádio, né? Depois a gente mostra. Pra fazer uma perguntinha que eu achei interessante aqui. Achei interessante a pergunta aqui, só que ela não colocou o nome. Diz que o inquilino saiu e deixou 3 mil reais de água, doutora, e 6 mil de aluguel. Nossa. Como que ela faz pra receber isso? Ação de despejo por falta de pagamento. Porque a ação de despejo você cobra o aluguel e todos os encargos da alocação, tá? Então, com a... Mesmo ela estando fora do imóvel. Sim. Gente, que cara de pau, né? Nossa, muito dinheiro, né, gente? Se fosse um só. Quem tá na linha? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. É Silmara. Oi, Silvio, linda. Obrigada, viu, pela participação. Obrigada. Eu queria uma informação, situação, que tem dois vizinhos. Só que o meu vizinho é uma escola particular, né? E uma churrascaria. Só que eles fazem muita bagunça durante o dia e a noite, né? E tanto os pais das crianças como os clientes da churrascaria estacionam na frente da minha garagem. E eu já coloquei praca de estacionamento, tudo, pra poder não estacionar, né? E já fui conversar com os proprietários e eles não resolveram. O que eu posso estar fazendo pra poder estar resolvendo a situação? Fê, eu meti no meu Facebook um sem educação que parou na frente da garagem do prédio de deficiente. Eu ponho no Facebook e não quero nem saber. Manda a placa pro Detran, faço isso. Agora, no caso dela, é que não é corrente, né? Se não funcionar, ação judicial é a obrigação de não fazer. Pra que a justiça espesse uma liminar que proíba de estacionar na frente, enfim, todos esses problemas. Agora, só retificando a pergunta anterior, é que você falou no final que a inquilina tinha desocupado. Isso, já viu. Então, não é despejo porque ela já desocupou. Foi uma ação de execução, mas ela cobra normalmente, tá? Só pra retificar o nome da ação, desculpe. Não, mas pelo menos ela saiu e tem que pagar. Sim, e ela cobra normalmente. Só que nem não é despejo. Despejo é pra desocupar e receber, tá? No caso dela, é só ação de execução. Perfeito, perfeito. O Diego de Jacarei deixou uma pergunta pra gente aqui no WhatsApp. Uma situação complicada que ele tá passando, doutora, diz que ele tá tendo problemas sérios com o síndico. Diz que o síndico assediou moralmente ele e colaborou até com uma denúncia na polícia civil. Ele pôs o porteiro contra ele por um conflito que teve com uma moradora. A denúncia não surgiu efeito porque ele resolveu tudo na delegacia. Mas ele continua monitorando a vida dele, o síndico, né? E o síndico quer promover um inchamento social. Ele usa essa expressão aqui com a reputação dele. Como que ele pode proceder, o Diego de Jacarei? Ele precisa entrar com ação civil e criminal, né? Que é da pessoa física dele contra a pessoa do síndico, tá? Não tem a ver com o condomínio. Lógico que o condomínio pode responder junto porque o síndico é uma pessoa, né? Que responde pelo condomínio. Mas aí me parece como uma coisa mesmo pessoal. Ele move uma ação da pessoa física dele contra a pessoa física do síndico e contra o condomínio também. Ok, então. Gente, tem bastante pergunta aqui no Facebook, no live. Aquelas perguntas, eu vou dar trabalho para a doutora. Aquelas perguntas que não forem respondidas, tá? A gente vai pedir gentilmente, assim que a doutora tiver um tempo na agenda, etc. e tal, de entrar e responder. Porque tem bastante dúvida aqui. Agora a gente vai atender uma pessoa na linha, Luquinha, que não vai se identificar. Vamos lá, então. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Beijo para todo mundo. Eu queria saber o seguinte. Qual o horário que não incomoda meu vizinho quando eu estou fazendo uma construção em casa? Que horas que eu posso começar a fazer barulho? Beijo para todo mundo. Você mora em prédio ou casa, minha linda? É, residência. Residência, porque geralmente o prédio tem um horário determinado. Isso, é. Seria mais ou menos o horário comercial, né? Não tem uma regra muito específica, mas por a questão que a gente fala de excesso, enfim, da questão da percepção do direito de vizinhança, do incômodo, o horário comercial seria o ideal, né? Isso vale para o sábado também. Sim. O horário comercial de sábado geralmente vai até uma hora da tarde. Até uma hora da tarde. Ok, então. Luquinha, está lotado de perguntas e a gente vai fazer um alerta sobre contrato de gaveta. Ah, é muito importante mesmo, né, Sol? Mas agora a gente vai ficar surpreso com esse motorista que perdeu o controle e capotou numa estrada no sudoeste da China. A imagem realmente é impressionante. Olha só, Solange. Meu Deus. Que susto. Essa câmera de segurança flagrou o exato momento do acidente. Ele atravessou a estrada, bateu no guardrail e capotou. O carro parou aí de cabeça para baixo, ninguém se feriu porque o motorista dormiu no volante e aconteceu isso. Mas ele não sofreu nenhum ferimento. Só. Luquinha, eu acho que na China eles devem ter excesso de anjo de guarda. Porque lembra do bebê? Tudo que não tem acidente que capota, graças ao bom Deus, né? Não acontece nada. Mas são acidentes violentos. Às vezes até os carros, elas são melhores também para isso, né? Boa. Para proteger e dar segurança para o motorista. Boa. Bom, os holandenses, por falar em carro, criaram um carro do futuro. Que a pessoa vai deitada. Eu não sei se é seguro não, mas já a gente comenta com vocês isso, tá? Mas agora a gente vai receber carinho que é tão gostoso. Vamos lá. Alô, pessoal do programa Falando Nisso. Solange, uma boa tarde. Um beijo para meus filhos, para meus familiares todos. Fiquem com Deus. Eu posso ver claramente agora a chuva. Um beijo para meus filhos, né?